Música Oi gente, eu sou a Ana Félix, eu sou aluna da Física e hoje eu estou aqui no canal para mostrar para vocês um pouquinho do meu talento e convidar vocês para conhecer o meu canal também o link vai estar aqui embaixo, inscreva-se no canal da Física e também no meu Vamos lá? Música Música Basta, Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul, Rushing His holy name Seem like never before, oh my soul, oh my soul, oh my soul, Rushing His holy name Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship is holy name Sing like never before, oh my soul, oh my soul, worship is holy name Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship is holy name Sing like never before, oh my soul, oh my soul, worship is holy name Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship is holy name Sing like never before, oh my soul, oh my soul, worship is holy name É isso aí galera, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar sua joinha aqui Muito obrigada, tchau tchau, até a próxima